Hoje eu quero mostrar pra você uma plaquinha de vídeo que me surpreendeu muito. Eu tô falando da GT640. Como será que ela se sai hoje, em 2020? Fala galera! Meu nome é Renan Guimarães. Seja muito bem-vindo ao canal TecNan. Um canal pra falar de hardware, software, sistemas operacionais e tudo mais. Hoje eu quero mostrar pra você uma placa que eu tenho aqui. Um pouco mais antiga, é verdade. E que eu não botava nem um pouquinho de fé que ela iria se sair bem nos dias de hoje. Porém, eu tenho que confessar pra vocês que eu me surpreendi, me surpreendi muito. E quero ver se você vai se surpreender também. Bom, e pra começar a mostrar os testes aqui nessa plaquinha, no vídeo de hoje eu escolhi um PCzinho que vocês devem conhecer bem. É o PC de 500 reais que eu já mostrei aqui no canal. Pra quem já viu aquele vídeo, se você não viu, tá aqui no card. Sabe que eu usei a GT 710 pra compor a nossa configuração ali, né? E a GT 710 é uma plaquinha mais nova que a GT 640. Mas apesar disso, a 640 é superior. E é o que eu vou mostrar pra você agora. Só que antes de te mostrar, eu queria te pedir, encarecidamente, que já deixe o like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, que é pra gente poder continuar trazendo conteúdo legal e bacana aí pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então tá aí, né pessoal? É a GT 640, da Gigabyte, tecnologia de 28 nanômetros e uma memória total de 1 GB GDDR5. E aí pessoal, então, mostrando aí o primeiro jogo aqui de teste pra vocês. Um jogo que foi muito pedido nos comentários do outro vídeo, que é o Fortnite. Lembrando sempre que todos os jogos aqui, eu tô rodando na resolução 1366 x 768, na qualidade mínima, né? No baixo. Mas porém, vocês veem que fica bem jogável, acima de 50 quadros por segundo. Onde que na GT 710 eu não conseguia esse desenfrenho, tá? Ficava uns 15 quadros a menos aí. Então, eu considero que ficou muito bom, ficou muito jogável. Dá pra jogar tranquilamente aí no Fortnitezinho aí, né? Se abaixa a resolução, diminuindo um pouquinho mais a resolução 3D, dá pra conseguir um pouquinho a mais, mas eu acho que o jogo ficou muito feio. É, ficou muito feio. Próximo jogo então, GTA V. Questão de colocar ele de novo. O que é um jogo, teoricamente, pesado, né? Mesmo que ele já seja até um pouquinho mais antigo. Mas é um jogo pesadão. A plaquinha deu conta tranquilo, cara. Esse jogo aqui me surpreendeu mais, que a gente ficou aí com a taxa de quadros, praticamente a 60 quadros por segundo, de uma placa de vídeo que tem 1GB de memória. Fenomenal, fenomenal. E eu queria só mostrar um detalhezinho pra vocês, que é na temperatura da CPU. Eu queria pedir pra vocês ignorarem essa temperatura, porque o MSI Afterburn tá marcando errado. A temperatura real aí é cerca de metade do que tá mostrando, tá? Enfim, no mais é isso. GTA V rodando aí, top demais aí, com a 640. Bom, e o último game que eu vou mostrar no vídeo de hoje é o joguinho febre, a sensação do momento, que eu também tenho que conversar com a tua viciada em jogar esse trem aqui, que é o Fall Guys. Cara, que jogo absurdo de legal. Incrivelmente, ele é muito engraçado e muito legal de jogar. Então, acompanha aí um pouquinho da minha gameplay e o jogo é extremamente leve. Então, a GT 640 levou ela com tranquilidade. Deve colocar até os gráficos um pouquinho mais alto, tá? Então, acompanha aí um pouquinho da minha gameplay, acima de 60 frames por segundo para vocês aí. E então, pessoal, você foi surpreendido como eu fui? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do desempenho da GT 640 em pleno 2020, cara. Não se esqueça, mais uma vez, de deixar o like aqui e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que o Tecnã está trazendo para você, beleza? Então é isso, galera. No vídeo de hoje, um forte abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri